Música Vai vivendo um drama, vai vivendo um drama Ernesto Araújo e com ele todo o Brasil Aí sua máscara vai diminuindo, parece sentir um constrangimento Até mesmo a máscara parece não resistir Vai gaguejando Mais uma vez, nós vamos contar aí o gaguejômetro Quanto está aí a posse de gaguejo do ministro Ernesto Araújo é imensa Vai tendo dificuldade em se expressar, parece um gringo Parece que está aprendendo português recentemente O Weingarten falou bem, porque é uma palavra estrangeira Para quem não conhece aí alemão, para quem não esteve aí Em Düsseldorf Weingarten quer dizer jardim de vinho A vinícola É, amigo Weingarten jardim Vem aqui no Acalheiros Com ele todo o Brasil, vai direcionando o microfone ali Essencial, agora ajuda Fantástico ali, Mauro Silva Colocado ali atrás, deu uma ajeitadela no microfone A máscara vai parecendo aí uma coisa de festa infantil Aí não Parece uma galinha de festa infantil Uma espécie de bico O Brasil está lascado, o Brasil vai de mal a pior E rir é um ato de resistência Veja aí o bico do ministro É sensacional Esse uso de máscara Eu, hein Eu nunca vi Chega de frescura, de mimimi Vamos ficar chorando até quando? O Brasil vai de mal a pior